Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito... Bom dia não, boa tarde, igual já vai a tarde. Espero que vocês estejam muito bem, porque comigo está tudo bem. Gente, eu vou fazer uma receitinha de... Eu não sei esse nome disso aqui que eu esqueci. Eu vi uma menina que ficou postando no YouTube, essa receitinha que eu achei muito interessante. Eu falei, eu vou tentar fazer pra ver se vai dar certo. Então, eu esqueci o nome, não o seu nome. Eu vou pensar no YouTube e saber como é o nome desse... É um pudim de... Só vai clara, eu acho que é isso. Mas eu não sei o nome, depois eu falo pra vocês o nome, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu coloquei oito claras de ovo, tá bom? Gente, agora, ó, tá bem durinho. Agora eu vou colocar um copo desse aqui de açúcar refinado. Se você não tiver assim refinado, pode ser o açúcar normal, tá? Porque eu tenho açúcar refinado, então eu vou colocar açúcar refinado. Vou colocar um copo, agora que é em doce. Música 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 Gente, eu vou colocar mais meio copo desse aqui que eu achei também sem doce. Já que é doce, né, vou bem docinho, né? Pronto. Gente, aqui tem um limão e meio, tá? Suco de laranja, suco de limão. Música Gente, tá uma delícia a massa aqui. Isso aqui tá aparecendo que tá no ponto daquela massa que você colocou no bolo. Tá uma delícia, tá? Hum, bom. Vou colocar meu caramelo aqui, ó. Esse caramelo eu fiz já tem quase um mês. Só que eu não vou mostrar o vídeo pra vocês ainda, tá? Vou mandar o vídeo pra vocês ainda. E ainda mandar esse receitinho pra vocês. Olha, gente, ó, tá vendo? Ele não endurece o caramelo. E é bom quando você tiver, tiver que fazer alguma coisa. Não precisa de vocês pegar e correr pra fazer caramelo. O caramelo já tá super pronto. Gente, ó. Vou espalhar assim bem, ó. Ó, tá vendo? Esse caramelo é uma maravilha, tá? Se vocês não fizeram ainda, vocês fazem, hein? Fazem e deixam guardado. Os meninos... Tem menos ali que eles estão comendo. Outros que eu falei que eles estão comendo os caramelo, tá? Agora eu vou colocar aqui, gente, ó. Espalhar aqui, ó. Ó. Agora vamos lá. Ó o que que eu vou fazer agora. Ó. Tá pegando aqui, ó. Ó. Gente, a primeira vez que eu faço esse doce, tá? Nunca tinha visto feito, tá? Primeira vez. Vamos ver como é que ela ficar, né? É uma experiência nova. Essa experiência... Tá saindo junto com vocês. Depois eu aliso ela assim, pra ela ficar bem certinha, tá vendo? Agora eu não sei, gente. Se coloca papel toalha. Papel toalha, ó. Se coloca papel alumínio. Eu acho que eu não vou colocar papel alumínio dela, não. Gente, não é que o creme é bom mesmo, gente? Olha que bonito. Isso aqui tá igual a chetilin de negócio de bolo. Antigamente, as pessoas faziam bolo e colocavam isso aqui, ó. Por fora do bolo. Gente, tirei o negócio do forno. Agora eu vou levantar aqui devagarzinho, que tá muito quente, ó. Porque isso é perigoso, tá? Não pode tirar de qualquer maneira, não. Porque é só Deus, tá? Eu vou tentar puxar isso aqui, ó. Ah, eu acho que não tá bom ainda não. Ele acha que tá cru ainda, que tá agarrado aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Gente, agora sabe o que eu tô com medo? Eu sou um desastre pra desinformar as coisas, assim. Enquanto mais eu for fazer uma coisa que eu não conheço, pra me poder desinformar de primeira, eu sou um... Como eu falo? Um desastre, tá? Pra desinformar. Eu já fiz tanta coisa que fica bonita na hora de virar as coisas. Estraga tudo. É desse jeito. Olha só, gente. Como ele ficou durinho ali. Gente, é uma maravilha. Tá soltinho, ó. Ah, mas tô com medo de virar e estragar. Pera aí que eu vou dar um jeitinho. Olha, gente. É soltinho. Agora é aqui que eu tô com medo. Em dúvida, né? Vou virar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver nós virar, né, gente? Como é que vai ficar, né? O problema é nós virar. Nós virar que eu sou um desastre. Tem até medo. Falou que tem que virar. Ai, ai. Agora vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui, ó. Será que é aqui, gente? Aqui, né? Porque tá quente, né? Vou pegar ela assim. Nossa, calor de fogo, gente. É ficando bonito. Gente, isso aqui cresceu. Cresceu. O papel alumínio estufou pra fora. Eu pensei até assim. Nossa, tem que ser colocado o pó royal nisso. Tão grande que tá. Tão grande que tá. Depois murchou de novo. Agora vamos virar. Um, dois, três e já. Ui, ai, ai. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Gente, olha só, gente. Olha, tá até em cima de mim ainda caramelo, ó. Tá vendo? Ainda bem que não queimou. Não tá tão quente também, né? Quem vai limpar a bagunça é a Ellen. É a Ellen, não. Não. Dá um medinho de virar. Olha, gente, que bonito. Olha, gente, que lindo. Eu virei meio torto, né? Olha aqui, chegamos clarinho sem poderem ver. Olha que gracinha. Olha, gente. Ficou lindo, né? Tá muito pertinho. Ela chega pra trás. Eu virei torto, gente, ó. Gente, que maravilha. Olha. Ai, amei, ó. Olha que bonitinho, gente. Olha ali. Que lindo, minha tartinha. Gente, eu não vou abrir ela agora pra vocês, não. Acho que vou deixar ela gelar. Gelada mais gostosa, né? Eu não vou abrir, não. Vou deixar gelar. E mais tarde eu mostro pra vocês como ficou. Ó. A menina quer ver? Eu não ia abrir agora, mas vocês estão querendo ver, né? Como é que fica por dentro, né? Gente, é muito bom, gente. Olha só, olha. Fazem em casa. Fazem em casa. Porque vocês... Ai, caiu no chão. Que vocês vão amar, viu? Porque é muito bom. Só se escolher aqui, ela é muito grande. Vou pegar outra colher. Vou pegar porque aquele ali tá muito ruim. Eu peguei essa aqui, ó. Olha, gente, que linda. Olha que bonita. Ai, vocês põem assim, gente, olha. Gente, que bonito. Eu vou até comer um pedaço pra vocês poderem ver. Olha aqui como é que fica, ó. Igual pudim, gente. Façam. Essa delícia casa pra vocês. Ó, é igualzinho pudim. O mesmo gosto de pudim. Derrete na boca. Se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueçam de dar o like. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no meu canal se você não for inscrito. Porque aqui no meu canal tem muita gente que inscite os meus vídeos, mas não inscrito. Eu não sei o que vocês, amigas, estão esperando que não se inscreveram no meu canal, hein? Não tá custando nada, né? Vamos dar uma ajudinha. Abaçadinha aqui, tá? Olha. E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as minhas notificações, tá bom? E os meus vídeos também. Muito bom. E ativa o sininho pra vocês.